Olá, verdade, tudo bem com vocês? Vamos de Projeto Rapunzel, porque vocês viram aí, né, no título que vamos começar um novo Projeto Rapunzel e eu tô com essa linha maravilhosa que vai fazer parte aí mais uma parceria aqui no canal pra vocês, tá? E hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse Projeto Rapunzel o que é que eu vou tomar, o que é que eu vou usar nos bebê-los, né? E vai ter suprimento, vai ter hidratação vai ter tônico, além disso, tem recebido também que é da mesma marca, da mesma empresa então eu juntei tudo e fiz um vídeo só, né? Então a gente fala um pouquinho sobre esse Projeto Rapunzel dessa nova linha aí que eu tô trazendo pra vocês, certo? O cabelo tá crescendo e olha que eu ia cortar o cabelo ontem, mas alguma coisa foi assim, não, deixa quieto. Tá vendo aí? A produção tá aqui hoje e não cortei, mas aí a gente vai, porque a gente quer que o cabelo cresça mais ainda vamos ver até onde esse cabelo vai chegar, né? Então nada de tesoura novamente esse ano mas já sabe, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa nova linha que tá chegando, que é baladeira, gente! Maravilhosa! Além dessa aqui que eu tô trazendo vem mais ainda! Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e é claro, me segue lá no Insta, porque como eu não faço vídeo de recebidos e nem de comprinha lá vocês sabem tudo em primeira mão antes de vir aqui pro canal, certo? Então vamos que vamos Vamos falar uma coisa do Rapunzel, certo? Eu fechei parceria com uma nova empresa essa empresa é a Manovinhar com a Garota Poderosa, né? que tem a ProList3D, que é uma progressiva vou falar já já dela pra vocês e nesse kit de suprimento, máscara e tônicos vai me ajudar aí, além de fortalecer os fios vai tratar a unha, vai tratar a pele as minhas unhas vão crescer mais forte a minha pele vai ficar mais bonita a linha é essa daqui, como vocês viram, tá? Então esse aqui, gente, é o suprimento da Garota Poderosa ele contém três vezes mais biotina vitamina complexa ele contém 60 cápsulas e ele é um suprimento alimentar em cápsulas né? que vai ajudar você a tratar a unha, a sua unha vai crescer mais forte seu cabelo vai crescer mais forte e mais saudável porque o suprimento capilar ele ajuda a tratar de dentro pra fora alguns nutrientes que a gente não consome diariamente tá composto aqui nesse suprimento ele contém 60 cápsulas e eu já comecei o meu tratamento então tô tomando duas cápsulas dessa aqui por dia tá? como eu ganhei dois potinhos como eu ganhei dois potinhos esse meu tratamento em relação a suprimento capilar a vitamina capilar eu vou tomar durante dois meses né? além dos suprimentos temos também tônico tem esse daqui que é da Garota Poderosa é um tônico cresce-cabelo certo? e esse tônico aqui eu posso usar de quatro a cinco vezes no dia lembrando que tônicos capilares não tem protetor térmico não tem não tem infusão térmica tá? então se vocês forem usarem olha ali eu quero escovar meu cabelo você vai passar o tônico na raiz fazer sua massagem deixar secar um pouquinho a raiz né? secar aquele local que foi molhado vir com o seu levin com o seu protetor térmico e fazer aí sua escovação certo? eu vou usar como manda o fabricante de quatro a cinco vezes na semana antes da minha lavagem depois que eu lavar durante a noite né? e fazendo sempre a massagem pra poder estimular o couro cabeludo tônico evita queda tônico fortalece a raiz do cabelo né? e o tônico é pra se passar na raiz não é no comprimento gente é na raiz tá? além desse da garota poderosa interrompemos o vídeo pra avisar vocês que o cobra rai não é um tônico e sim um óleo capilar que também é um tônico capilar eu vou ver se tem aqui o cobra rai é um é uma mistura de diferentes óleos vegetais naturais com propriedades especiais e nutritivas para cabelos e folículos pilosos o cabelo é fortalecido protegido e nutrido pelo óleo o crescimento capilar melhorado pode ser um resultado se usar regularmente o cobra rai evita pontas duplas e combate a caspa e queda do cabelo esse aqui você pode usar aplicação duas vezes na semana e o tempo mínimo de você deixar esse tônico no cabelo é de duas horas mas como eu sou a louca eu sempre durmo com tônico no cabelo no outro dia de manhã eu vou lavar o cabelo então eu sempre durmo com tônico no cabelo quando eu faço aquele meu banho de óleo noturno certo então está aqui o meu tônico e vamos falar sobre esse comodrama capilar 3 em 1 que é também da garota poderosa e gente você pode comprar o kit pelo site que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o kit completo com a máscara o suprimento e o tônico que está no precinho sensacional essa máscara já tem resenha no canal para vocês que eu fiz em cabelo de cliente foi o vídeo dessa semana e o resultado dela é simplesmente sensacional eu usei no meu cabelo e gente o cabelo ficou completamente macio bem nutrido ela dá uma nutrição maravilhosa nos fios para quem gosta daquele cabelo com aspecto oleoso é sensacional no caso eu que tenho o cabelo ressecado então eu gosto daquele cabelo que parece que ele está oleoso mas ele não está e sim ele está tratado eu usei ela e é maravilhoso tratação de 5 minutos como ela é um comodrama capilar ela hidrata nutre e reconstrói os fios ultra concentrado máscara branca super cheirosa e consistente emoliente e você sente o cabelo completamente desmaiar quando você vai lavar certo ela contém ceramidas vitamina A avocado e jojoba avocado para quem não sabe como eu não sabia é abacate tá? obrigada a produção com me avisar de nada meu cabelo que eu diga que já gostei exclusiva fórmula reparação capilar inteligente nano regeneração que adere nas áreas mais porosas dos fios hidrata reconstrói e nutre todos os tipos de cabelo o principal ativo do produto ela contém nanotecnologia tá? óleo de rícino queratina depantenol e vitamina A óleo de abacate e jojoba para nutrir os fios fórmula exclusiva indicada para todo tipo de cabelo ela é um comograma gente e é sem formol tá? ela dá um efeito liso é claro temporário porque como é um comograma a gente tem que usar a fonte de calor para secar o cabelo porque toda a mão que a gente faz reconstrução a gente usa a fonte de calor porque ajuda também a selar mais a cutícula mas não esquece de protetor térmico que tem que estar levando isso aqui todo vídeo e ela é uma ultra hidratação dando ultra emoliência deixando os cabelos leves e soltos tá? como a gama capilar da poderosa então esse aqui é a minha linha que eu vou usar aí para estar fazendo o nosso projeto Rapunzel para estar crescendo o cabelo todo o meu o meu período que eu estou usando os produtos eu vou estar postando lá no insta para vocês certo ou certinho então gente segue o insta porque lá vocês vão ter todo aí o meu crescimento eu vou tirar foto eu vou medir onde está o cabelo principalmente essa parte aqui da frente que vocês veem que está batendo aqui a parte de trás está mais comprida então a gente vai fazer todo esse processo eu vou postando lá no insta e depois de dois meses quando o produto acabar eu venho aqui para falar para vocês o que eu achei se eu tive o resultado ou não além dessa linha de crescimento temos a garota poderosa que é a Prolis hidrate que vai ter progressiva que vai ter resenha para vocês tá em breve aí que é a progressiva deles ela é um gloss redutor também do térmico Prolis sem relinhamento capilar contém queratina hidrolisada reposição lípida óleo de monói e maquia dâmia tá que é essa aqui vem a o gloss né o passo 2 o passo 1 que é o shampoo e temos a crina de cavalo gente a crina de cavalo eu usei mas eu não consegui gravar certo porque eu também não levei o material lá para a casa de manhã então eu não consegui gravar mas em breve vai ter resenha dela também que é também uma progressiva né um alinhamento térmico e temos o Botox produtos à base de ácidos sem formol então essa aí é a nova linha que eu estou trabalhando no meu salão e que é claro né eu também uso porque eu gosto de trazer para vocês o resultado tanto no meu cabelo quanto em cabelo de cliente e essa linha de crescimento da garota poderosa gente é simplesmente maravilhosa eu fiz algumas pesquisas e vi resultados excelentes tá então é isso aí mais um vídeo para vocês espero que vocês tenham gostado né novo projeto Rapunzel aí com a garota poderosa e a Manovinha eu vou deixar aqui tudo bonitinho para vocês link do site da Manovinha mais cupom de desconto que é o Lili Bonita e aproveite gente porque esse kit para crescimento está em promoção promoção mara para vocês ainda tem cupom de desconto né então é isso aí até o próximo vídeo não se esquece de dar like se inscrever no canal ativar essa bendita seneta que eu fui tchau tchau